Vamos direto para a guerra entre Israel e o Hamas. Américo Martins está lá direto em Tel Aviv e tem as informações para nós. Américo, a gente estava conversando aqui no início do jornal sobre essa expectativa de uma incursão terrestre, de começar o ataque por terra. Aconteceram nessa noite as primeiras operações pontuais na faixa de Gaza. Como é que isso está se dando? Já é algum sinal? Conta um pouco para nós. Olá, Raquel. Muito boa tarde a você e todos que nos acompanham aqui no 360. As tropas de Israel, inclusive, chegaram a entrar em combate ontem com militantes do Hamas dentro da faixa de Gaza. Foi a primeira vez que houve um combate entre os dois lados direto dentro do território da faixa de Gaza. O que aconteceu? Inclusive, um soldado morreu também, um soldado israelense morreu, e três ficaram feridos, mas aí foi fora da faixa de Gaza, entre a noite de ontem e amanhã de hoje, segunda-feira, quando militantes do Hamas prepararam uma emboscada e atiraram contra um tanque e um outro veículo blindado do exército israelense, que estavam se preparando para entrar na faixa de Gaza. Israel já tem feito algumas pequenas operações dentro da faixa de Gaza, especialmente para coletar inteligência, tentar descobrir, por exemplo, mais detalhes dos túneis do Hamas, onde eles podem guardar armamentos e, muito possivelmente, guardar também os reféns que estão com eles. Os israelenses querem mapear bem o terreno e querem entender aonde os reféns poderiam estar, com dois objetivos, mandar outros comandos para tentar libertar o maior número possível de reféns ou também preparar, de fato, a invasão propriamente dita. Essa invasão é muito complicada, Raquel, por quê? Primeiro, é preciso mapear esses túneis, como eu disse. Segundo, existe uma possibilidade grande das forças israelenses terem que combater dentro dos túneis. Terceiro, existe a possibilidade também do Hamas usar essa rede de túneis para preparar emboscadas para os invasores do exército israelense. Quando eles estiverem, por exemplo, com seus blindados, eles podem explodir embaixo por conta desses túneis. O Hamas pode colocar explosivos no caminho. Então, Israel está se preparando neste momento para tentar fazer uma incursão que seja o mais segura possível do lado israelense e que tente proteger, em especial, os reféns. Hoje, um porta-voz das Forças de Defesa de Israel deu uma entrevista coletiva na qual ele disse isso, que as forças estão se preparando para essa incursão. Durante o dia, Raquel, eu estive a cinco quilômetros da faixa de Gaza, num dos kibbutzins que foram destruídos pelo Hamas naquele dia 7 de outubro. Uma das primeiras localidades atacadas tanto pelos morteiros e foguetes do Hamas, como também com a entrada dos militantes. E nessa ocasião, eu consegui falar com alguns membros do exército israelense, inclusive um oficial superior, que disse que a incursão vai acontecer, mas que ela realmente é difícil por conta desse emaranhado de túneis do Hamas. Esse oficial, um oficial bastante graduado do exército israelense, disse que é possível que toda a operação demore meses, Raquel. E, América, onde é que você está agora? Você está em Jerusalém, mas não dá muito para identificar onde você está. O lugar está bastante escuro, parece uma viela. Conta um pouco para nós. Eu estou em Tel Aviv, no mercado antigo de Tel Aviv, que até uma hora, mais ou menos, atrás estava fervilhando ainda de gente. Você tem ali uma barraca ali acabando de fazer as coisas. Agora, uma boa parte aqui deste mercado é um mercado super tradicional, por isso eu escolhi fazer essa entrada aqui no centro de Tel Aviv, mas também mostra como a cidade está também vazia, especialmente depois de um determinado horário. As pessoas ainda estão assustadas por aqui, estão tentando levar a vida o mais normal possível. Tel Aviv está longe da faixa de Gaza, está a 80 quilômetros da faixa de Gaza. Não é como a tensão que a gente viveu ali hoje, a 5 quilômetros da faixa de Gaza, ou até ontem, quando eu fui ao norte da faixa de Gaza. Mas aqui as pessoas estão evitando sair. Muita gente, muitas lojas fechadas. Aqui ainda abre-se dentro do mercado porque vende-se comida, mas basicamente as lojas de primeira necessidade, comidas, farmácias, por exemplo, essas estão abertas. Muitas outras continuam fechadas, mesmo aqui em Tel Aviv. E aqui também, obviamente, você tem a proteção do domo de ferro, mas é um lugar tradicional da cidade, que neste momento já é tarde também, mas não voltou a encher como estava antes dessa crise. Inclusive, eu também circulei em algumas cidades diferentes, tanto em Jerusalém como aqui em Tel Aviv, e lugares turísticos que estariam cheios de gente nessa época do ano estão completamente vazios. O setor do turismo, obviamente, como a gente pode muito bem entender, levou um tombo sensacional com essa guerra. Não tem praticamente nenhum turista em Israel neste momento.